Olha, você tem todas as coisas que um dia eu sonhei pra mim A cabeça cheia de problemas, não me importa, eu gosto mesmo assim Tenho os olhos cheios de esperança, de uma cor que mais ninguém possui Me traz meu passado e as lembranças, coisa que eu quis ser e não fui Olha, você tem todas as coisas que um dia eu sonhei pra mim A cabeça cheia de problemas, não me importa, eu gosto mesmo assim Tenho os olhos cheios de esperança, de uma cor que ninguém mais possui Você me traz meu passado e as lembranças, coisa que eu quis ser e não fui Olha, você tem todas as coisas e um dia eu sonhei pra mim A cabeça cheia de problemas, não me importa, eu quero mesmo assim Tenho os olhos cheios de esperança, de uma cor que ninguém mais possui Me traz meu passado e as lembranças, coisa que eu quis ser e não fui Tchau 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 Tchau